Eu... Já deu menos. Enso? Tá faltando menos também. Turma, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô com aí dez minutos pra começar. É óbvio que a gente vai ter uma atrasadinha clássica de dez minutos. Não dá pra ser mais que isso. Então vou esperar mais um pouco pra gente servir com as bandejas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus do céu, não é medo? Não é medo? Não é medo? Já não caiu? Não, 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 não. É isso, não é? Não é medo? Amador. Amado. Amado. Um erro ou outro acontece. No espetáculo, na cena, na vida das pessoas. Poxa! Ridículo acabar assim! Meu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou!